E olha só, a gente começa o programa tratando sobre o atentado contra a família do prefeito de Cristino Castro, Felipe Dias. É que um homem com uma faca tentou invadir a casa do gestor municipal. O Danilo Aliezer tem mais detalhes sobre esse caso. Danilo. As informações iniciais apontam que no momento da tentativa de invasão, a esposa e o filho do prefeito estavam na residência. O homem teria derrubado o portão frontal da casa, proferindo várias ameaças ao gestor. E com isso danificado também a cerca elétrica. Quando viu a movimentação, a esposa do prefeito conseguiu trancar a residência e acionar a polícia militar, que se dirigiu imediatamente ao local. Chegando na residência, a polícia conseguiu conter o invasor, que foi identificado apenas pelas iniciais, JPSSF. Foi constatado ainda que o suspeito é paciente do CAPS. Portanto, ele foi contido pela polícia e encaminhado ao hospital para ser medicado. Após o susto, o prefeito Felipe Dias se manifestou sobre o ocorrido. Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito que busca a reeleição neste ano, agradeceu pelas mensagens de apoio e solidariedade que recebeu do público. E repudiou qualquer forma de violência. O gestor finalizou desejando paz, proteção e segurança para que todos possam viver com tranquilidade e reforçou os agradecimentos pelo carinho e pelas orações recebidas. O caso segue sob investigação da Delegacia Seccional de Polícia Civil de Bom Jesus. A gente fica muito atento a essa questão. Como o Danilo Eliezer trouxe a informação, o prefeito é candidato à reeleição. Mas eu estava aqui conversando com o Wesley Salles. Salles, dado que foi divulgado pela polícia, o fato de esse homem que tentou invadir a casa ser um paciente do CAPS, inicialmente tudo leva a crer que não tem nada a ver com a política. É uma questão um pouco mais de características ali da cidade e desse próprio homem. Ou você já tem uma leitura diferente sobre isso? É tudo muito imprevisível ainda. Claro, a polícia vai investigar e vai trazer as informações. O fato é que a forma como ele chega na casa é de uma pessoa que realmente só pode ser ou tem realmente algum transtorno mental ou tem um ódio muito grande de alguém. Porque você entrar ali pelo portão da frente, derrubando o portão, isso mostra que ele não foi ali para tentar fazer alguma coisa de forma escondida. Ao contrário, foi para fazer mesmo o que tinha que fazer. Matar? Não sei. Mas foi pelo menos para fazer a bagunça, a confusão. Ele foi insistindo, né? Exatamente. Me chamou muito a atenção que a polícia chegou, então deu tempo para a polícia fazer o tratamento. Ele não foi embora, não correu. E ele ainda estava lá no local, né? E aí mostra que ele pode ter realmente um distúrbio emocional, um distúrbio psiquiátrico e que merece, lógico, tratamento, merece ser tudo investigado. Mas a polícia é que vai realmente dizer. Ok. Olha só, o que a gente vai tratar agora? Hoje a gente vai tratar sobre Campo Maior, Canto do Buriti, também tem informações, não é mesmo? Tem, tem informações de Canto do Buriti, porque lá as coisas estão realmente bem acirradas, os ânimos. Eu tive acesso aqui a alguns áudios, infelizmente eu não tive como trazer agora, mas lá os dois grupos estão polarizados, né? E esses grupos a gente vai tratar sobre esse tipo de situação que está acontecendo. A gente vai tratar mais sobre isso.